Olá! Neste vídeo vamos conhecer o Google Apresentações. Para acessá-lo, digitamos docs.google.com.br presentation. Ou também podemos acessar pelo menu de aplicativos do Google, no canto superior da tela. E o link também estará na descrição desse vídeo. Ao chegar no aplicativo, podemos escolher entre começar uma apresentação em branco ou a partir de algum modelo já oferecido pelo Google. Podemos também acessar apresentações já editadas anteriormente por nós. Vou iniciar uma apresentação do zero. Quando chegamos na tela do arquivo, ao centro temos a nossa apresentação. Ao lado esquerdo temos as páginas da apresentação, os slides. Acima temos as ferramentas de edição e o menu. E ao nosso lado direito temos alguns temas oferecidos pelo Google. Antes de tudo, vamos dar um título à nossa apresentação. Vou começar com os temas, porque é bom decidir se vamos utilizar um tema pronto ou não no começo da nossa apresentação. Quando escolhemos um tema, ele vem com uma série de padrões, como o posicionamento dos textos, cores, tamanho de fonte, etc. Neste vídeo eu vou trabalhar sem nenhum tema. Ao lado esquerdo, nós temos os slides. E acima deles, nós temos um símbolo de adição. Quando clicamos, adicionamos mais uma página à nossa apresentação. Se clicarmos na setinha junto dele, temos algumas opções já prontas para escolher e adiantar no processo de criação de caixa de texto e de escolha de tamanho de fonte. Quando trabalhamos com temas, essas opções também podem vir personalizadas de acordo com cada tema. Na barra de ferramentas, nossa primeira opção e como padrão já selecionada é o mouse. Ele serve para interagir com a nossa apresentação. Depois dele, temos a caixa de texto. Selecionamos ela e na tela da apresentação, clicamos e arrastamos para definir o tamanho da caixa de texto. Digitamos e podemos personalizar tanto o texto quanto a caixa de texto. O balde de tinta nos permite escolher a cor do fundo da caixa de texto. O lápis altera a cor da borda da caixa. E ao seu lado, podemos definir a espessura da borda e o tipo de linha. Mais ao lado, começamos a edição de texto. O nome areal com a setinha nos permite alterar o tipo de fonte. Ao clicarmos, podemos escolher qual fonte irá compor o nosso texto. Os símbolos de mais e menos com o número no meio nos permite definir o tamanho da fonte. E se clicarmos no número, temos algumas opções de tamanho também. Podemos também formatar o nosso texto como negrito, itálico e sublinhado. A letra A com o traço embaixo é a ferramenta de cor de texto. Ao clicarmos, podemos escolher de qual cor será o nosso texto. E se quisermos dar um destaque a mais ao nosso texto, o ícone de marcador nos permite escolher a cor de fundo para as letras. Seguindo pela barra de ferramentas, temos a opção de inserir um link ao objeto. Isso se aplica tanto à caixa de texto quanto às formas, que veremos mais à frente. Ao clicar na ferramenta, uma barra de endereços aparecerá próximo ao objeto que selecionamos. E podemos digitar o site que desejamos e dar OK. O objeto ficará armazenando este link que inserimos. E ao clicarmos, teremos acesso ao site que colocamos. Basta clicar sobre o link e seremos redirecionados. Podemos também linkar o nosso objeto a outros slides da nossa apresentação. Basta clicar no link e você será levado para a página que linkou. Uma ferramenta interessante, caso esta apresentação esteja sendo compartilhada e composta em conjunto, é adicionar comentários a objetos. Ao lado da ferramenta de link, podemos ver um balão de texto com símbolo de adição. Quando clicamos nele, uma janela ao lado do objeto se abrirá e podemos digitar um comentário. Será sempre visível, mas ao clicar sobre ele, a forma a qual ele está vinculado será destacada. Assim, poderá adicionar notas para você fazer depois ou comentários para os seus parceiros de edição verem posteriormente. Depois dos comentários, podemos ajustar a orientação do texto e escolher se vamos alinhá-lo à esquerda, ao centro, à direita ou justificado. E também se vamos mantê-lo ao topo, ao centro e alinhado à linha de base. Mais ao lado, os três pontinhos nos oferecem mais opções de formatação. Depois da ferramenta de texto, podemos na barra de tarefa inserir imagens à nossa apresentação. Quando clicamos, podemos escolher entre imagens do nosso computador e também por meio de uma pesquisa feita no Google. Também nos oferece opções como Google Drive, Google Fotos por URL. E podemos também captar uma imagem da nossa webcam. Depois da ferramenta de inserir imagens, temos as ferramentas de forma e de traço. Para entender melhor como utilizá-las, eu fiz um vídeo sobre o Google Drawings e lá eu explico cada uma dessas duas ferramentas detalhadamente. E o link está na descrição desse vídeo. O último item da barra de ferramentas nós já vimos anteriormente. É o comentário. Mas se utilizarmos ele dessa maneira, em vez do comentário estar relacionado a um objeto específico, ele estará relacionado ao documento inteiro. Porém, isso não altera nada da dinâmica da ferramenta. Agora, vamos conhecer uma das abas do menu superior. A opção Inserir. Temos aqui algumas opções que nós já vimos antes. Vamos falar então sobre as novas opções dessa primeira parte da aba. Além das opções de imagem, texto, forma, linha que nós já vimos anteriormente, também podemos inserir áudios e vídeos. Ao escolhermos a opção de áudio, podemos importar um do nosso Drive, seja da nossa pasta principal, dos compartilhados ou do utilizado recentemente. Ao escolher a opção de vídeo, podemos importar um do YouTube, por uma URL específica ou pelo nosso Drive. Quando inserimos um desses dois objetos, temos ao lado direito algumas opções mais avançadas, como posicionamento e velocidade de reprodução. Não vamos abordar essas formatações nesse vídeo ou se tratar de um vídeo de introdução ao Google Apresentações, mas sinta-se à vontade para explorar essas opções de formatação. Voltando para o menu Inserir, temos a tabela. Ao posicionar o mouse sobre essa opção, uma janela com quadradinho se abre e, ao arrastar o mouse sobre ela, alguns quadrados se destacam. Isso indica a quantidade de divisões que nossa tabela terá. Ao criar uma, já podemos digitar nela. Para mudar entre as divisões, basta clicar na parte que quer editar. Para editar o texto da tabela, selecione, assim como um texto comum, e altere a edição. Para editar a tabela, selecione ela toda e vá nas opções de formatação na barra de ferramentas. E para deletar a tabela, selecione ela por inteiro e aperte Delete. Depois das tabelas, temos o gráfico. Escolhemos o tipo de gráfico que queremos e inserimos. Para editá-lo, clicamos sobre ele e clicamos no pequeno ícone de link no canto superior direito. Selecionamos a opção Abrir documento original e seremos direcionados para o planilha. Não vou me estender muito aqui. O link para o vídeo sobre o planilhas também está na descrição desse vídeo. No menu Inserir, quando clicamos no diagrama, temos à direita algumas opções para escolher. Escolhemos o tipo de diagrama que vamos trabalhar e depois o modelo. Com o diagrama inserido em nossa apresentação, podemos editar as caixas individualmente e redimensionar o diagrama todo. E por último, das novas opções mais básicas, temos o WordArt. Podemos alterar algumas coisas pela barra de ferramenta. E ao lado direito, temos algumas formatações e personalizações, como o tamanho e rotação. A posição, que também pode ser alterada arrastando o objeto com o mouse. Temos a sombra projetada, onde podemos ajustar a cor, a transparência, o ângulo. A distância e o desfoque. E por último, temos o reflexo, onde podemos ajustar a transparência, a distância e o tamanho. Para compartilhar essa apresentação, clicamos no ícone amarelo escrito Compartilhar no canto superior direito. Digitamos o e-mail das pessoas com quem queremos compartilhar e definimos as permissões que essa pessoa terá. se será a mais restrita, onde ela pode apenas ler a nossa apresentação, se será de comentarista, onde ela poderá visualizar a nossa apresentação sem editar, apenas fazer comentários. Ou se será de editor, onde ela poderá editar e alterar a nossa apresentação. Podemos compartilhar também, utilizando o link de compartilhamento. E definimos quem terá acesso ao conteúdo deste link. Se escolher a opção Restrito, quem receber este link deverá te permitir acesso ao conteúdo dele. Essa autorização você dará por e-mail pela notificação que chegará por lá. Se escolher a opção Qualquer Pessoa, todos que tiverem acesso a este link terão acesso também ao conteúdo da sua apresentação. Então, lembre-se também de definir as permissões das pessoas que tiverem este link, se será de leitor, se será de comentarista ou de editor. E por fim, podemos fazer a nossa apresentação. No canto superior direito, ao lado do ícone de compartilhar, clique em Apresentar. Agora, suas apresentações, além de interessantes, serão muito mais bonitas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.